E aí galera, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bom, tá? Se eu te for falando embaixo, só pra você aumentar o volume, tá meus amores? Bem, bora começar com o vlog, meu segundo vlog aqui do meu canal. Minha irmã tá aqui do meu lado, ó. Tá, ela vai fazer de croc? Vai fazer de croc. Você vai me levantar, amigo, sério. Gente, bora começar, primeiro alguma coisa, porque croc dá live, escreve, caralho. Fala no desenho, fica no desenho, fica no desenho. Como assim? Fala no desenho, arco-miris, sai. Zing, zing. Não, como era isso? Vai, três, um, um. Pronto. Quatro. É, algo que eu não tô entendendo, gente. Já volto. Bem, gente, eu vou aqui e já volto. Gente, eu botei aqui um pouco de bolo, que sobrou de ontem, da minha festa, Maxime. Vem aqui, né? Maravilhoso. Chegou. Foi da moreninha, pra ficar no cabelo. Maravilhoso. Minha também tem que comer aquilo dela. Sim, vida, daqui a pouco. Porque sempre eu cosso minha mãe, entendeu? E ver se quando eu durmo, sei, daí eu não cosso. Tá gravando? Tá gravando? Tô. Minha boca ficou mais preta. Ó, chocolate. Que chocolate. É, peraí que agora... Peraí, tá, gente? Só um minuto. Chocolate. É muito bom. Ai, tem no barrenar, né? É muito bom. E eu preciso arcar o meu Aí eu ia bebendo Tô toda bebendo, gente E é o meu Mas eu ando no vlog aqui do meu canal Nem é amor Tem uns bolinhos Não quero mais Timo quase mais nada Sem vidas, peraí Gente, eu vou passar um gole de guaraná Mas eu também vou beber Mas eu já volto pra vocês Gente, eu já bebi Gente, agora eu já vou dormir Minha mãe também Eu já vou dormir Que eu tô com sono, tá? Não é bem Tchau, tchau, meus amores Eu limpar essa boca suja Tchau Agora eu vou puxar pro lado Uh!